As contas de luz podem baixar a partir de fevereiro. Isso porque a Anatel aprovou mudanças no sistema de bandeiras tarifárias, montado para gerar cobranças extras, quando a produção de energia está mais cara no país. Em algumas situações, no entanto, o consumidor tem o direito de pagar um valor menor pelo que gastou. É quando o abastecimento fica interrompido por pelo menos 4 horas, o que ocorre frequentemente durante o verão, ou melhor, durante temporais. O temporal de verão chega e com ele começam os problemas. Não bastassem as ruas alagadas, consumidores ficam sem luz. Nesta farmácia, só 3 dos 8 computadores funcionaram quando a energia acabou. A gente tem gerador, ele fica funcionando por um tempo, só que a gente teve que reduzir totalmente a quantidade de aparelhos. Perdemos venda porque os clientes não ficam esperando. Pior no salão de beleza. Teve cliente indo embora com o cabelo molhado. Nem segunda-feira agora o meu cliente estava com a tinta na cabeça, eu estava fazendo uma coloração e ela foi embora com o cabelo molhado para secar em casa. E não foi a primeira vez. A última chuva forte que deu, que a gente, que faltou luz aqui 2 da tarde, e foi voltar no outro dia 11 e meia da manhã. E tu sabia que tu tem direito a desconto na conta de luz por causa dessas interrupções? Não. Pois tem. Se o consumidor ficar mais de 4 horas sem energia elétrica durante o período de vigência de uma fatura, ele tem que receber o desconto pelo serviço que não foi oferecido. A regra é da ANEL e vale para todas as concessionárias de energia do país. As concessionárias têm obrigação de contabilizar o tempo em que deixaram de fornecer energia. O desconto tem que vir em até duas faturas subsequentes à interrupção do fornecimento. Se isso não acontecer, cabe reclamação. A orientação que nós podemos passar ao consumidor que ficou sem fornecimento de energia por mais de 4 horas no mesmo ciclo, é verificar em até duas faturas posteriores se existe aquela compensação. Caso não haja, aí sim ele tem condição de encaminhar a sua reclamação tanto à própria companhia quanto aos órgãos de defesa do consumidor.